TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Muito bem, na graça e no amor do bom Deus nós estamos aqui mais uma vez para saudar todos que estão nos acompanhando pela TV Imaculada que está chegando neste momento, adentrando na sua vida, na sua casa o programa Respostas, aqui pela condução do Padre Adriano e nós estamos iniciando este programa que vem trazer para vocês debates, reflexões, questões pertinentes em relação à nossa fé hoje temos questões também pertinentes ao caminho quaresmal que nós estamos realizando, temas também importantes em torno também da grande divisão que está acontecendo em torno do tema da campanha da fraternidade e todos esses assuntos, nós também não fugimos aqui das polêmicas mas nós tentamos não acirrar os ânimos, mas encontrar uma estrada para o diálogo porque é exatamente isso que a campanha pede de todos nós num tempo de intolerância e de ódio, sobretudo nas redes sociais está aí o convite, a conversão ao diálogo por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos no diálogo no poder, na força do diálogo então nós queremos começar este programa de hoje dando continuidade ao tema que nós sempre trabalhamos vocês sabem que num primeiro momento do nosso programa, nesse primeiro bloco nós temos uma reflexão a partir de um texto que nós colocamos, inclusive, à disposição de todos vocês para fazermos uma leitura depois do contato com o texto eu vou fazer uma reflexão sobre esse texto e nós estamos trabalhando, nesse momento, o capítulo oitavo de um documento do Conselho Vaticano II que refletiu sobre a Igreja o que é a Igreja, qual é a sua natureza, qual é a sua missão e no final deste documento, nós temos no capítulo oitavo o tema de Maria, sua relação com o mistério de Cristo sua relação com o mistério da Igreja nesse sentido, nós estamos agora colocando aqui Maria, como membro sublime, como membro excelso da própria Igreja que vive a dimensão peregrinante esta Maria, esta Mãe de Deus e Mãe dos Homens que chegou a ser proclamada, bem-aventurada por nós mas também toda a graciada de Deus se encontra como membro participante do povo de Deus na condição da glória na condição de redimida e neste sentido, Maria é para nós um sinal de esperança certa e também de consolação para nós que às vezes desanimamos no caminho por isso, este é o título da leitura do texto que nós vamos ler hoje então, à disposição de vocês agora vamos acompanhar a leitura deste texto A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus no mistério de Cristo e da Igreja Maria, sinal de esperança certa e de consolação para o povo de Deus peregrino Muito alegre e consola este sagrado concílio o saber que não falta, mesmo entre os irmãos separados quem preste a honra devida à Mãe do Senhor e Salvador de modo particular entre os orientais que afluem com fervor e devoção a venerar a Mãe de Deus sempre virgem todos os fiéis dirijam súplicas instantes à Mãe de Deus e à Mãe dos homens para que ela que assistiu com as suas orações aos alvores da igreja também agora, exaltada no céu acima de todos os anjos e bem-aventurados interceda junto de seu filho na comunhão de todos os santos para que todas as famílias dos povos quer se honrem do nome cristão quer desconheçam ainda o Salvador se reúnam em paz e concórdia no único povo de Deus para a glória da Santíssima e em divisa trindade Lumen Gentium, número 69 Vocês podem perceber, nós já estamos no número 69 da Lumen Gentium, nós estamos no final desse documento logo nós teremos surpresas também em relação ao próximo documento que nós vamos refletir é muito importante esse texto que está colocando para nós na verdade esse tema da igreja que na sua condição peregrinante olha para a Maria como sinal de salvação como sinal de esperança como luz é algo que a gente já começou a refletir na semana passada não sei se vocês se recordam disso mas é muito importante a gente perceber que o caminho que Maria fez é o caminho que Deus planejou para todos nós ela, por conta da sua particular, especial excelsa relação com o mistério de Cristo e o mistério da igreja Maria já se encontra naquele estado de plenitude que todos nós vamos alcançar quando se fala do final dos tempos um dos momentos que marca este evento escatológico, como a gente costuma dizer é a nossa ressurreição é o momento em que os corpos se unem a alma e nós temos ali o retorno o restabelecimento da plenitude integral da nossa existência pensada já na plenitude com Deus e Maria já vive essa condição Maria já experimenta esta glória em corpo e alma então vive essa dimensão plena então olhando para Maria o que a gente percebe? a gente percebe que uma criatura humana alcançou a meta para a qual todos nós nos dirigimos vou repetir olhar para Maria é sinal de esperança porque nós estamos vendo que o poderoso fez nesta mulher maravilhas quais são essas maravilhas? levar Maria a meta daquilo que todos nós estamos almejando claro que ela por primeiro abriu este caminho exatamente por conta da relação de comunhão plena que Maria tem com Deus porque o que significa dizer que Maria não teve pecado significa que Maria mas não teve pecado não significa que Maria seja uma deusa não tem nada a ver é uma criatura de Deus humana mas pela sua total correspondência à vontade de Deus entre nós seres humanos Maria encontra-se toda de Deus o que o anjo quer dizer quando saudou Maria dizendo cheia de graça? o anjo que é um mensageiro de Deus está dizendo que em Maria não existe nenhuma divisão não existe nenhuma rejeição ao projeto de Deus a resposta de Maria no final da visita do anjo testifica isso eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim esse faça-se em mim segundo a tua vontade não é vivido plenamente em nós porque em nós tem faça-se a minha vontade faça-se a vontade do tentador antes de colocar o lugar da vontade de Deus na nossa vida então vocês estão percebendo que é verdade que Maria teve graças especiais para que pudesse viver essa vida com Deus de maneira plena essa comunhão com Deus haja vista que diante da missão que ela tinha diante da missão de ser a mãe do salvador e esse salvador por sua vez não tocado pela dimensão do pecado Maria se torna já esta arca assim comparada na ladainha e assim invocada como a arca da aliança assim como no antigo testamento a arca da aliança possuía dentro do seu do seu recinto as tábuas da lei assim Maria como é uma comparação como a arca da nova aliança em seu ser recebe a plenitude da lei o próprio Cristo o próprio Deus então em vista do mistério da encarnação do filho de Deus Maria é preparada dotada da isenção desse desequilíbrio que o pecado causa em nós então nós somos muito felizes por ter Maria como sinal de esperança é isso que esse texto está colocando para nós uma esperança certa porque aconteceu com ela o que acontecerá conosco claro que na nossa dimensão existencial isso é vivido de maneira bem mais traumática nós não seremos elevados de corpo e alma ao céu nós não seremos nós vivemos a dimensão do pecado mas em contínua busca dessa comunhão plena com Deus tentando estar cada vez mais próximos desse faça-se faça-se em mim faça-se em mim isso esse faça-se ele tem que ser repetido cotidianamente na nossa vida então nós vivemos esse percurso de maneira um pouco mais dramática mas isso não significa que Maria não tenha presenciado ou vivenciado tudo aquilo que nós humanos vivenciamos angústia medo fazer seu caminho sua peregrinação na fé e por isso mesmo que ela pode ser modelo para nós porque não é um anjo Maria é humana e agora toda a graciada se tornou um sinal de consolação e de esperança e sinal de consolação sobretudo porque no caminho de peregrinação nós precisamos de consolo porque tem hora que a gente cai tem hora que a gente desanima tem hora que parece que o fardo vai ficando muito pesado então é como aquela aquela mãe né que para ensinar eu digo assim eu tenho a minha sobrinha que eu vejo que para ensinar a mamãe dela para ensinar a Agatha a caminhar pega e coloca assim alguma coisa que ela gosta na frente às vezes a chupeta um pouquinho distante dela para que? para ela começar a se esforçar para caminhar se sentir atraída por algo que possa ajudá-la a fazer aquele esforço para endurecer as perninhas para ela começar a andar então Maria mais ou menos é como é como esse sinal de esperança que é colocado à frente para que a gente possa dizer não eu não vou desanimar vamos levantar vamos caminhar vamos seguir em direção a esta meta então por isso que eu digo para vocês que Maria tem não adianta dizer Maria tem um lugar especial também na vida do cristão por conta deste deste papel desta missão que ela tem enquanto mãe de Deus mãe do Cristo do Filho de Deus que é Deus como mãe dos homens mãe da igreja em todos nós e vejam não falta também diz o texto né e o concílio se sente consolado por isso a reunião de todos os bispos do mundo que não falta mesmo entre os irmãos separados quem preste a honra devida a mãe do Senhor e Salvador haja vista que sobretudo o protestantismo histórico mesmo Lutero escreveu textos belíssimos em relação a Maria então nós percebemos que também sobretudo o texto vai lembrar que os orientais gente aliás eu acho que os orientais tem uma devoção ainda mais intensa os cristãos do oriente tem uma devoção mais intensa uma devoção uma veneração a mãe de Deus né todos os fiéis dirigem súplicas instantes a mãe de Deus e mãe dos homens toda de Deus toda nossa né para que ela que assistiu com suas olha o que o concílio lembra de Maria presente no cenáculo orando com a igreja e pela igreja vocês sabem que o atos dos apóstolos o livro bíblico coloca Maria entre os apóstolos no dia de Pentecostes então Maria está rezando com a igreja mas também para a igreja então nós entendemos hoje que invocar as súplicas de Maria é lembrar que desde o início a mãe esteve presente no albor do nascimento do cristianismo esta mãe continua recebendo as súplicas de todos nós sobretudo porque ela ela está na condição de exaltada né exaltada acima de todos os anjos e bem-aventurados porque também Maria é colocada para nós nós chamamos rainha de todos os santos porque é verdade seu lugar de comunhão com Deus por conta da missão específica coloca Maria num lugar de destaque entre todos os bem-aventurados os anjos e santos né e Maria intercede junto a seu filho na comunhão de todos os santos agora veja o papel da intercessão de Maria é sobretudo para que o povo peregrino unido como única família de Deus seja esse povo honrado com o nome de cristão seja também para o povo que ainda desconhece o salvador para que aconteça um dia uma reunião em paz e concórdia no único povo de Deus para a glória da santíssima e indivisa trindade vejam que Maria é invocada aqui também não sei se vocês perceberam é súplicas para o ecumenismo para o que que significa essa união de todos os cristãos né Maria é convoca-nos todos a fazer parte né se reunir em paz e concórdia num único povo de Deus para a glória da trindade santíssima então nós podemos dizer que Maria não está aí para favorecer a divisão entre nós cristãos é um sinal de esperança é um sinal de consolo e é também um sinal de convite à unidade porque Maria está convidando nos todos né a fazer parte do único povo de Deus para a glória da trindade santíssima então a gente percebe aqui também no texto que quando o concílio está dizendo que Maria não é a causa da divisão essa essa causa de divisão ela acontece por conta da nossa interpretação dos nossos exageros e talvez dos exageros de quem não conhecendo o lugar de Maria interprete de maneira bastante equivocada a nossa relação com com Maria dentro dessa nossa dimensão de peregrinação então é importante perceber que Maria não é causa de divisão entre nós cristãos muito pelo contrário a igreja reconhece que ela também é honrada entre nossos irmãos separados no caso aqui está falando do protestantismo sobretudo do ramo histórico está dizendo dos cristãos separados do oriente que nós temos os cristãos católicos e ortodoxos no oriente também tem essa divisão e bem sabemos que esse é um ponto de união muito grande entre nós porque os ícones de Maria é presente no meio ortodoxo são venerados com grande intensidade então pode-se dizer que não precisamos tirar Maria fora da dimensão do diálogo ecumênico da tentativa de nós reconstruirmos a unidade entre os cristãos muito pelo contrário Maria nos convoca todos na união na paz na concórdia a fazer parte do único povo de Deus e eu achei muito interessante que o texto disse convidando todos aqueles que honram possuir o nome de cristãos mas não só aqueles que ainda não conhecendo o salvador não ouviram falar dele e é interessante isso porque nós temos milhões de seres humanos que nunca ouviram falar de Cristo não ouviram o anúncio o querigma então estes também Maria está atraindo para a unidade do único povo de Deus para a glória da Santíssima Trindade então essa Trindade que indivisa una unida nesta união com o substancial do Pai do Filho e do Espírito mas infelizmente o corpo de Cristo a comunidade cristã que se encontra dividida por conta destas separações então nós temos que parar de usar Maria para atacar os outros eu estou acreditando sabe eu vejo assim posicionamentos muito maduros mesmo nesse contexto tão conturbado de intromissão da política na religião e vice-versa esse momento tão tenso que nós estamos vivendo eu estou surpreso feliz com o posicionamento inclusive de alguns irmãos alguns pastores algumas lideranças que nós chamamos de evangélicas ou protestantes é claro que nesse meio também tem gente que se aproxima que quer ver a coisa cada vez pior do que estava mas tem muita gente boa tem muita gente querendo fazer o caminho da reconstrução da unidade entre nós se vocês querem saber eu faço parte desse grupo que nós queremos entender retomar a unidade do corpo de Cristo para ser um testemunho mais evidente do amor de Deus manifestado em seu filho Jesus Cristo que por nós morreu e ressuscitou então a dinâmica ecumênica que o concílio nos entregou continua agindo e Maria também por isso está intercedendo para que a unidade do corpo de Cristo seu filho aconteça cada vez mais e seja cada vez mais efetiva muito bem chegamos ao final desse primeiro bloco não saia daí nós temos questões muito importantes temas polêmicos também hoje segura o padre meu Deus do céu mas eu acho que eu estou calmo hoje gente eu acho tá certo não saia daí que a gente já volta retornando para o nosso segundo bloco um bloco muito mais interativo porque vocês podem participar vocês sabem que tem o telefone à disposição de todos vocês nós estamos colocando aí você pode mandar pelo WhatsApp escrever para a gente pode ligar a participação de vocês é muito importante para nós nós queremos começar então esse segundo bloco com a pergunta da Márcia lá do bairro Pioneiros né o Jean está aqui hoje não está o Fábio mas o Jean também conhece muito da questão geográfica da nossa cidade de Campo Grande então eu falei assim Jean eu não vou lembrar só do Fábio quando eu precisar de uma indicação geográfica também está o Jean GPS 2 brincadeira brincadeira gente vamos lá falando do Jean o Jean contou uma coisa muito bonita para nós hoje que tem que ser celebrada o filhinho dele Mateus o Mateus está fazendo um aninho um aninho que graça que momento especial olha aí de todos nós do programa Respostas aqui da TV Imaculada a nossa saudação ao Mateus que Mateus seja um homem muito feliz que siga o caminho da fé que seja uma pessoa honrada que seja uma pessoa que realize todos os projetos que Deus esteja sempre ao seu lado então pedimos de modo especial hoje além de saudar o Mateus pedir que os anjos de Deus continuem fazendo o seu trabalho de proteger o Mateus em sua vida e Mateus você procura não dar muito trabalho para o anjo da guarda hein por favor hein tá certo o Jean já está falando que já está dando olha só Deus abençoe Mateus é um momento que tem que ser celebrado né gente começando uma vida olha que responsabilidade né dos pais da família de todo esse núcleo de proteger esse grande dom de Deus que está aí crescendo que graça parabéns Mateus parabéns a toda a sua família e aos seus pais também os avós né um dia de muita alegria hoje para a família muito bem Márcia do Pioneiros quer saber essa pergunta eu acho que no programa retrasado a gente tratou mas é algo que tem que voltar e tem que ser respondido de novo porque eu sei que é a angústia do coração de muita gente vamos dizer a verdade sem ficar fazendo rodeios né a Márcia quer saber se divorciados podem comungar depois ela continua dizendo que ela é divorciada é católica e fica preocupada de estar fazendo errado quando comunga e agradece Márcia primeira coisa que eu vou dizer para vocês que você não coloca o divorciado antes de ser católica você é cristã católica você recebeu o batismo o selo indelével do espírito não saiu de você porque você se divorciou você não diminuiu um segundo do que é ser católica cristã Deus mora em você você é batizada filha de Deus e não é porque acontece Márcia uma coisa na vida da gente que não deu certo que Deus vai falar olha Márcia agora você não é mais minha filha ou nem a igreja que é mãe porque o juízo de algumas pessoas de igreja parece que o rosto da igreja é de uma madrasta e pelo amor de Deus tem madrasta que é melhor que mãe eu estou dizendo madrasta aqui naquele sentido dos filmes Disney mesmo a madrasta normalmente é ruim mas não tem madrasta maravilhosa muito pelo contrário então a mãe não vai dizer porque o filho fez um erro você não é meu filho então coloca católica antes de divorciada divorciada é uma circunstância da sua vida que você está vivendo que não era com certeza o que você planejou nem a outra pessoa com a qual você se uniu em matrimônio e não era nenhum projeto de Deus agora atenção você é cristã católica você pode participar da comunidade você pode se envolver com a comunidade você pode prestar serviços à comunidade então você não virou menos católica nem menos cristã nem menos filha de Deus você está entendendo Márcio? então ponto então inverte esse negócio aí cristã católica e aconteceu um divórcio na sua vida eu vou te dizer o primeiro ponto depende tem pessoas que se divorciaram tá bom separação de corpos vamos assim chamar antes do que chamar de divórcio separação de corpos mas não se uniram nem ele ou nem ela ou nem ele nem no caso vamos supor que você não tenha tentado construir um novo relacionamento enquanto este vínculo existe o vínculo da relação anterior existe se você está sozinha vou dizer assim de maneira bem clara não ficar fazendo rodeios você pode continuar comungando tá você pode continuar comungando só o fato de você ter tido uma separação de corpos ele foi para uma casa ele está reconstruindo a vida você também está tentando juntar os cacos porque é sempre o divórcio é sempre uma coisa dolorosa também por vezes é tapar um buraco e abrir outro e bem sabemos que as situações da vida no ideal nós gostaríamos que o divórcio não fosse uma realidade mas as vezes acontece acontece enquanto você não está unida a uma nova pessoa você está sozinha dizendo em outras modas não tem problema nenhum você comungar tá mas aí vai vai que você decide ou você já esteja unida a uma outra pessoa de repente já tem um tempo que você está com essa nova pessoa de repente você tem até filhos com ele aqui nós temos outros conselhos que nós podemos dar caminhos Márcia caminhos tá primeiro caminho buscar o tribunal eclesiástico Campo Grande tem um tribunal que por sinal trabalha muito bem tá Freimo Assir na presidência lá do do tribunal eclesiástico tem uma equipe olha maravilhosa de gente para ouvir para saber se o seu processo pode ter esperança de declaração de nulidade que não mas tem um pessoal lá esperando você que está vivendo essa angústia então vai lá primeiro caminho é esse que eu digo para as pessoas pode procurar o tribunal eclesiástico vamos ver se o seu matrimônio efetivamente aconteceu se efetivamente aconteceu você sabe que até que a morte o separe é válido tá mas você sabe Márcia que das pessoas que entram lá no tribunal eu posso dar um bola fora aqui agora mas a grande maioria consegue depois agora tem processo que está ficando pronto até com seis meses Márcia seis meses teve um período que era um ano dois anos três anos agora tem todo um processo né que foi facilitado eu não uso o termo simplificado porque pode parecer que diminuíram se as exigências canônicas não é isso mas olha com seis meses você pode ter a sua declaração de nulidade e sabe a primeira pergunta a primeira questão que você vai fazer é uma entrevista e eles vão dizer olha Márcia vai ser difícil não começa o processo ou então eles vão dizer Márcia vai em frente tá vai em frente que você consegue então primeira coisa nós temos que disponibilizar para o nosso povo o acesso aos tribunais eclesiásticos muita gente nem sabe disso eu já falei isso aqui no programa uma, duas acho que os demais membros daqui da equipe já estão cansados de ouvir isso mas eu digo que isso é uma é uma tristeza né ver que acho que não pode usar mais a palavra judiação né por conta da questão dos judeus mas para dizer é uma tristeza ver que muita gente sofre não sabe desse caminho né então nós precisamos acordar existe um caminho que a igreja faz agora Márcia é divórcio que a igreja faz não a igreja só declara que o casamento não aconteceu porque se aconteceu a igreja não pode fazer nada a igreja não tem poder de romper o vínculo não tem sabe o que Deus uniu mas uniu mesmo esse vínculo não pode ser rompido a não ser com a morte de um dos cônjuges mas a igreja vai dizer não teve o vínculo não estava tudo bonitinho lá o padre de mãozinhas postas o casamento todo bonito a noiva flores mas faltava algum elemento essencial para que o casamento fosse efetivamente efetivamente realizado então o primeiro caminho que eu digo é esse tá não conseguiu a declaração de nulidade o que eu vou te dizer minha sã que você vai deixar agora já não existe possibilidade de você reconstruir o seu caminho anterior tá porque essa é uma é uma das coisas que pode acontecer né Márcia por que não tentar de novo por que não tentar reconstruir isso agora existem situações que isso não é possível vamos supor você já está 15 20 anos com esse novo relacionamento tem filhos os danos que vão causar a separação de você são muito maiores do que o remendo continua testemunhando no amor na entrega na doação eu acho que da primeira experiência você aprendeu muita coisa muita coisa você tem que rever também né você teve que rever na sua vida poxa vida eu errei nisso eu errei naquilo não quero que esse erro aconteça agora não vou pelo mesmo caminho para não dar com o nariz na parede de novo outra frustração né então se você não pode reconstruir o matrimônio no relacionamento anterior amor e testemunho continua junto unidos testemunho nada que que o amor de Deus não possa não possa reparar né o amor de Deus cura muitas coisas não tem ódio não tem rancor tira do coração o ódio e o rancor da outra pessoa né e reconstrói sua vida vai em frente com relação a comunhão aqui a igreja vai pedir de você o que você é membro efetivo da igreja católica apostólica romana uma cristã com todas as suas as suas prerrogativas né mas aí a igreja vai pedir pra você que você faça essa renúncia né a questão da recepção da comunhão no caso aqui eu digo enquanto você não regulariza a sua situação tá é claro que Márcia eu vou dizer que a grande maioria dos padres vai dizer olha pastoralmente vai jogar a questão pra você pra sua consciência o que você acha tá mas aquilo que a igreja pede enquanto mãe né é que você faça a chamada comunhão espiritual sabe por quê eu digo que efetivamente tem gente que comunga mas não recebe Jesus mas não acolhe Jesus efetivamente e tem gente que comunga espiritualmente e eu não quero aqui dizer que é óbvio que todos nós queremos participar da eucaristia plenamente então o que que significa se preparou um banquete eu não vou comer eu não vou participar é doloroso é mas não é doloroso só pra você não é doloroso também pra nós os pastores dói o coração dói porque a gente sabe Márcia que tem muita gente que vem na fila é que sabe tem amante tem o amante aquele casamento é uma fachada e às vezes a gente sabe mas aqui não se trata de comparar ou de pegar um erro pra justificar outro tá então a gente pede você comungue faça essa experiência de desejar ardentemente essa experiência espiritual essa mística do encontro com Jesus na eucaristia mas se abstenha enquanto você não regulariza sua situação da comunhão efetiva do corpo de Cristo não é a resposta que talvez eu queria te dar é a resposta que eu tenho né é a resposta que eu tenho e o que eu entendo é é que existem muitas questões implicadas na relação a plena comunhão com o corpo de Cristo mas você tem um problema com outro sacramento e nós precisamos ver o sacramento sempre em profunda relação com o outro tá então tem uma irregularidade vamos chamar assim uma irregularidade de uma questão com o próprio Cristo com o corpo de Cristo que precisa ser resolvida tá então é isso Márcia faça seu caminho faça sua comunhão espiritual e eu digo as pessoas na missa tem duas comunhões modo de dizer né primeiro é a comunhão com a palavra a palavra é chamada de pão não por acaso não por acaso a palavra é pão então você vai na missa comunga da palavra de Deus depois comunga espiritualmente existem orações próprias para essa comunhão no desejo íntimo eu digo que você vai viver uma experiência de comunhão belíssima você vai conseguir porque tem muita gente que recebe efetivamente o corpo de Cristo físico ali a hóstia santa consagrada e não acolhe não experiencia esta graça da comunhão plena com Jesus tá é como se recebesse um amuleto e não é isso tá Márcia firme e forte tá continua lutando aí com garra chegamos ao final do nosso segundo bloco correu rapidinho mas nós temos mais perguntas para o terceiro bloco e a gente conta com a presença de vocês nós já voltamos muito bem aqui no programa respostas a gente promete cumpre estamos de volta terceiro bloco e nós queremos continuar agora trabalhando aqui tentando responder as angústias as perguntas que vocês nos trazem muito obrigado pela participação de todos a pergunta agora que vem é do Eduardo lá do São Jorge da Lagoa eu acho Jean que São Jorge da Lagoa deve ter alguma Lagoa por perto perto do Copa Vila GPS aqui funciona na hora obrigado Jean pessoal do Lagoa do São Jorge da Lagoa grande abraço virtual por enquanto né gente a gente não está podendo se abraçar ainda mas isso é sinal de carinho de civilidade de respeito pela vida do outro né está faltando tanto em algumas pessoas né paciência o Eduardo faz uma pergunta que ai Eduardo do céu já faz um tempinho que você mandou essa sua pergunta mas é uma pergunta que dói muito para a gente porque você sabe eu também atendo lá no santuário Nossa Senhora da Abadia e 80% dos casos Eduardo que chegam para mim é problema de relacionamento casamento que se destruiu relacionamento e é doloroso ver algumas situações que a gente fala meu Deus o que aconteceu aqui para onde foram aquelas juras de amor para onde foram aqueles propósitos de construir uma vida juntos de dizer você sabe meu pai do céu o que aconteceu dois estranhos dentro de uma própria casa de um único teto debaixo do mesmo teto o que foi que aconteceu eu sei que cada caso tem que ser olhado com muita particularidade com muita atenção e aqui no primeiro momento a gente tem que acolher as angústias sem em primeiro lugar fazer um juízo de valor dizer olha quem está certo quem está errado em primeiro lugar acolher a dor acolher a angústia porque ninguém faz um projeto de vida dois para do nada tudo se destruir o castelo se destruir mas vamos eu estou fazendo essa introdução mas eu acho que seja melhor vocês entenderem a pergunta a questão do Eduardo porque está em torno de um relacionamento que ruiu o Eduardo diz assim um casamento de 15 anos que chega ao fim sem explicação nos momentos de dificuldade tentaram uma reconciliação mas não conseguiram e chegou ao ponto de uma das partes querer ir embora a igreja tem uma orientação para esses casos delicados Eduardo orientação nós temos nós padres temos um pouco de psicologia da área espiritual e a gente tenta muito lidar de maneira muito competente com estes casos mas infelizmente eu acredito que nós temos ainda muito a ser feito eu já conheci pessoas que disseram assim para mim na minha cara e eu tive que engolir seco a igreja as pessoas da comunidade hoje que me chamam de divorciada é a mesma comunidade que quando eu procurei o padre quando eu procurei o diácono que eu procurei alguém para tentar salvar o meu casamento e não tinha ninguém só encontrei portas fechadas então o que você diria Eduardo então nós como igreja eu acredito que a pastoral familiar tem essa preocupação os movimentos de espiritualidade para casais precisam entrar nesse campo inclusive utilizando a experiência desses casais porque são são casais que tem uma formação e uma experiência fantástica para ajudar urgentemente Eduardo nesses casos delicados de conflitos de casal tá então muita coisa precisa ser feita experiências que já são tentadas tem que ser ampliadas de acompanhamento de aconselhamento desses casos delicados que você chama tá é urgente que tenha-se um atendimento para os casais em nossas comunidades paroquiais é urgente mas não vai dar conta só os padres não viu a gente tem que tentar alternativas nós temos que tentar não sei eu já eu já sugeri eu acompanho uma equipe de casais de equipe de nossa senhora eu já falei gente vocês tem casais aqui que tem 20 30 anos de caminhada são casais que estão gabaritados que estão preparados e fazem a experiência de ter enfrentado já crises matrimoniais ter superado esses são grandes conselheiros neste caso então eu acredito que nós precisamos nos unir com a psicologia nós precisamos nos unir com a espiritualidade e tudo isso para poder ajudar esses casais em situações desesperadoras tá o número de casais em conflito é enorme sabe de duas ilhas que moram debaixo do mesmo teto não se veem não se desejam mais não tem mais relação sexual tem nojo um do outro então Eduardo você levantou uma lebre que eu te digo que é uma das angústias do coração de nós que somos lideranças da igreja nós precisamos urgentemente ajudar esse povo urgentemente olha o que está acontecendo nesse caso veja 15 anos de um casamento de um matrimônio gente já é uma estrada hein e ele diz o Eduardo sem explicação dizer que sem explicação significa que esse casal não conseguiu encontrar a causa mas uma causa existe e esse acompanhamento do casal no caso da crise matrimonial que está vivendo Eduardo aqui precisa ir buscar essa causa né você falou aqui chegou ao fim desse relacionamento sem explicação essa explicação ela existe precisa ser encontrada sabe o que eu digo às vezes para os casais eu falo no casamento não pense que uma casa nós não vivemos numa região do mundo onde tem abalos sísmicos de terremoto um casamento não cai assim ó do dia para a noite hoje eles deitam assim dizendo oi meu amor dorme bem dou um beijo dou um abraço faço um carinho e no outro dia levanto te odeio vai embora casamento não acontece assim né gente teve sabe o que eu falo eu chamo de infiltração Eduardo né a casa não cai do dia para o outro gente teve alguma infiltração que não foi cuidado vai chegar um dia que a casa não teve manutenção porque o amor precisa ser cuidado o que vai acontecendo vão criando os distanciamentos vão criando muros invisíveis que quando vê esse muro está tão alto Eduardo que não se vêem mais não se conhecem mais e eu sei que eu estou falando aqui porque eu sei que tem muitas pessoas ouvindo está pensando na sua história na sua frustração o que que aconteceu o que que aconteceu então vejam que relacionamentos humanos gente é uma coisa muito difícil e o pecado ele entra também no nós nos tornamos se nós já somos pessoas estranhas a nós mesmos você imagina um relacionamento um com o outro não é fácil não é fácil relacionamento a dois eu falo para os noivos às vezes olha um bom curso de noivo tinha que fazer o casal repensar se vai casar mesmo será que eu vou entrar nessa mesmo gente porque é um tipo de convivência muito específico é intenso você imagina você viver acordar todo dia com a mesma pessoa olhando para a cara dela dormindo olhando para a cara dela se não tiver um nível de compatibilidade de comunhão gente vai virar um inferno muitas casas viraram um inferno que tem o ponto da pessoa dizer assim poxa vida já vou ter que ir para casa agora gente a casa tem que ser o lugar do paraíso você chegar ao ponto de você dizer assim ai meu Deus do céu está terminando o trabalho eu tenho que ir para casa gente inverteu tudo porque na casa era o lugar de você ganhar recobrar as energias que as pancadas da vida te deram você não suporta mais nem ir para casa essa casa se tornou um inferno construiu um pequeno inferno e ai o que aconteceu essa casa foi ruindo a infiltração daqui o muro invisível foi crescendo ao ponto que os dois se tornaram dois estranhos eu me angustio gente quando a mulher sobretudo a mulher chega para mim e fala assim a esposa né padre nós somos dois estranhos dentro de uma mesma casa vocês imaginam gente como que vai ter relação sexual meu pai eterno o que que vai acontecer com essa vida para mim eu falo assim uma comparação meio besta né mas você sabe que as vezes os relacionamentos entre nós padres não é né com irmão padre né nem sempre é fácil mas aí o bispo faz o que transfere né ah vai para os dois vigários e o parco não deu certo né na fraternidade sacerdotal ali e vocês vai fazer o que vai fazer o que claro gente eu não estou falando aqui de casos por exemplo surgiu violência tá fora de cogitação não aceito violência contra a mulher você pode continuar tendo órgão genital mas homem você não é mais o dia que você bateu numa mulher você só tem o órgão genital mas ser homem você perdeu você é um representante do sexo masculino mas isso até touro é né boi, vaca a vaca é fêmea o boi é o macho mas hombridade então eu não aceito eu não aceito não aceito e nós bem sabemos que tem muitas mulheres que perderam a vida por causa disso mas esse é um caso a parte eu estou falando relacionamento que quer reconstruir agora você precisa de ajuda Eduardo você está falando eu não sei se é do seu caso ou de um caso que você sabe parece que é de um caso que você sabe tentaram a reconciliação significa que esse casal não está encontrando as portas o muro está tão alto que eles não se veem mais não existe mais empatia não existe mais carinho a dor do outro já não me interessa mais a alegria do outro também já não me toca estou nem aí né então algo precisa ser feito para reconstruir esse relacionamento precisa oração dobrar joelho e precisa de uma ajuda padre um casal alguém que acompanhe eu falo sempre casais mais velhos tem que procurar ajudar não para enfiar a colher no meio do relacionamento mas esse casal precisa de ajuda esse casal aqui Eduardo que você está falando está precisando de ajuda de socorro esse casal está pedindo socorro se um chegou até a dizer que vai embora que a coisa está feia chegou no limite gente chegou no limite e agora? e agora José? agora vocês vão precisar de uma ajuda profissional vocês vão precisar de uma ajuda espiritual de uma ajuda pastoral procura a sua comunidade procura os meios tá por quê? porque Deus pode reconstruir tudo Deus tem um poder enorme claro que o coração de vocês precisam ser abertos né precisam ser abrir-se para a ação de Deus e a ação da graça mas eu acredito que vocês podem esse casal pode sim reconstruir realizar uma reconciliação e tem casos que não vamos ser franco né Eduardo talvez eu queria um mundo mais bonitinho eu queria Eduardo eu queria um mundo mais mas não não é tem casos que essa distância se tornou tão sabe sabe o que eu falo também aquele evangelho que eu gosto muito de proclamar nos casamentos a casa construída sobre a rocha a casa sobre a areia o que que aconteceu num relacionamento que ruiu às vezes a casa era uma mansão linda mas a gente não viu os fundamentos né e aqui o que que você diria olha só Eduardo chega a pessoa pra mim e fala assim padre eu não amo mais meu marido segura essa batata quente né ou esposo eu não sinto mais nada pela minha esposa meu pai do céu você tá vendo que não é fácil não tem fórmula de bolo Eduardo não tem fórmula de bolo porque tem muitas relações que elas são tão ácidas como que fala hoje é relações tóxicas é isso né Jean relações tóxicas o marido tá matando a mulher ele é uma pessoa tão doente sabe de uma bipolaridade se essa mulher não sair ela vai entrar num quadro depressivo vai viver dopada e eu vou falar pra vocês eu não conheço nenhum nem dois nem três ó então existem relacionamentos tóxicos onde um vai matar o outro mas não vai com uma faca não é com uma faca mas Deus não pensou o casamento pra isso gente Deus não pensou o casamento pra isso é difícil é mas o que que faço nesse mundo tudo que é difícil nesse mundo esconde grandes tesouros né cria filha é difícil mas pensa um pai né o Jean hoje tá celebrando um aninho do filho pensa na alegria mas pensa no ralo que não é porque é um o seu coração foi pra fora depois que nasceu um filho não dorme mais bem não dorme mais bem como dormia desesperada esperada porque ela descobriu uma terceira traição do marido já tinha perdoado duas e a angústia dessa mulher gente me dizendo mas e agora se eu perdoo uma terceira vez ele vai achar que isso é normal e na última vez foi mais feio ainda porque além de trair sabe um monte de coisa que a gente a gente se angustia de saber gente esse homem eu falo assim que esse homem conseguiu dar a volta por cima eles tinham um filho pequeno e olha aconteceu uma grande graça hoje eles estão felizes estão juntos então muitas coisas podem ser reconstruídas outras não mas não se feche pra isso procure ajuda vocês casais que estão em crise procurem ajuda muito bem obrigado pela participação de vocês é uma pena gente ficou mais perguntas que chegaram aqui vocês desculpem mas no próximo programa é um modo da gente ter vocês também com a gente não é então no próximo programa nós nunca jogamos nenhuma pergunta fora tá e o programa resposta chegou ao final e nós como normalmente fazemos nesse final nós invocamos as bênçãos de Deus sobre todos vocês porque não dizer vamos invocar as bênçãos de Deus também sobre todos os casais em crise e sobre vocês que estão vivendo esse tempo da quaresma que seja um tempo de muita de muita renovação espiritual de muita conversão pra todos vocês padre Maximiliano Maria Kolbe invocava a Maria como imaculada sem pecado toda cheia de graça por intercessão dela peço a bênção de Deus todo poderoso que essa bênção desça sobre você sobre sua vida sobre seus planos e permaneça para sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém muito bem programa Respostas chegou ao final fica aqui uma promessa de um reencontro no próximo sábado abraço bem apertado pra todos vocês fiquem com Deus e até o próximo sábado meu coração é para ti Senhor meu coração é para ti Senhor meu coração é para ti e até o próximo sábado